fala pessoal aqui quem fala é a olímpia você está no lp gameplay e se liga só galera com mais um vídeo aqui de last day trazendo a cena do bunker alfa do dia de hoje então é tafé fiquei fedido aqui que eu acho vamos nessa galera a senha é a seguinte 56 178 beleza 56 178 beleza galera não se esqueça galera se inscreva no canal aí tá pra gente começar a ganhar inscrito pra caramba aí vai ter vídeo direto de last day beleza bom então é isso aí nos vemos no próximo vídeo em valeu e falou